E aí gente, Lucas Guedes na área, vocês gostaram do vídeo onde eu abri os pacotinhos de figurinhas da copa e fiquei pesando ali pra ver se vem uma legend? Eu comprei 50 pacotinhos, cara, não vem nenhuma legend, mas eu tô feliz porque agora eu posso colar as minhas figurinhas no meu álbum E eu vou continuar fazendo vídeos e vamos tentar completar esse álbum aqui em 24... Mentira, não vou tentar em 24 horas não gente, porque o tempo não dá, não dá Eu tenho 200 figurinhas pra colar, então daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou E se tem alguma repetida aqui, eu tô achando que não, tá? Eu tô achando que eu comprei 200 figurinhas e não tem nenhuma repetida, mas eu volto pra falar com vocês Então, bora colar essa figurinha, que eu já até separei, tá? Tudo em volta, me senti Eu tava todo feliz aqui colando minhas figurinhas, né? E aí aconteceu uma coisa Não, não, não gente, isso é besteira, cara, eu fiz uma besteira, olha Eu tô colando aqui, país de galhos, eu sei lá como é que chama isso aqui Tava tudo certo, tudo certo, de repente eu taquei dois argentinos, cara O que que Otamente tá fazendo aqui, cara? Agora eu não sei se eu perdi duas figurinhas ou se dá pra tirar Mesmo que ela fique um pouco amassada, eu não quero rasgar o álbum De jeito nenhum, eu vou tentar tirar, vai, vou mostrar vocês, peraí Acho que dá pra tirar, só tirar devagarzinho, ela vai ficar amassada, né? Agora eu não sei Otamente qual o número dele Ih, rapaz, qual que é o número de Otamente também? Ah, dá pra tirar, gente, ah, dá pra tirar Nossa, eu achei que não ia dar, não Só não pode rasgar, vai, vai, devagar Vai, vai, não rasga, não rasga Ah, deu certo Tá meio destruída, mas eu vou tentar colar agora na Argentina de uma vez Cara, vai ficar um pouco avacalhado, eu acho Mas se ficar torto aqui, não tem problema Mas o negócio é, tá no lugar certo Não perdi figurinha, graças a Deus Escuta dinheiro, gente, vai Ai, galera, eu tô cansado, olha só Já colei quase todas as figurinhas no álbum Mas eu não colei sozinho, não Meu pai me ajudou a colar também Porque não tava rolando de fazer sozinho Todas as seleções já tem algum representante Só falta a nossa querida seleção que vai trazer o Hexa pra nós Então, vamos colar essas da seleção brasileira E eu vou começar pelo Vinicius Júnior Colar essa seleção aqui toda Nossa, esse Ederson ficou torto igual o meu nariz Meu nariz é torto, ó Que coisa horrorosa Olha só, eu acabei de colar as figurinhas do Brasil aqui Não são muitas E ainda sobraram 10 repetidas E eu acabei de contar também Quantas figurinhas eu colei nesse álbum E foram 290 figurinhas O álbum, segundo a internet, pra você preencher ele São quantas figurinhas? Deixa eu pesquisar aqui, peraí Quantas figurinhas preciso pra completar o álbum da Copa? Olha só, pra completar o álbum da Copa Segundo o Google A gente precisa de 670 figurinhas Eu tenho 300, né? Então eu preciso de mais 370 figurinhas Ou seja, eu preciso mais do que o dobro do que eu já comprei Então eu preciso de 380 figuras 380? Quem fala isso? Eu preciso de 380 figurinhas inéditas Que eu não tenho ali Então eu vou ao shopping comprar mais pelo menos Cara, eu vou ter que comprar 100 pacotinhos Gente, eu vou ficar pobre Mas eu vou levar esse desafio até o fim Então eu vou agora ao shopping e vou comprar mais 100 pacotinhos de figurinhas Eu vou ficar pobre, cara Pra completar esse álbum aqui Ai, eu vou completar você Ih, tive uma ideia Eu vou levar essa balança daqui E vou pesar lá no shopping Alguns pacotinhos de figurinhas Quem sabe dessa vez a gente tira a famosa Legend do Neymar Se eu tiver uma Legend, eu já vou ficar muito feliz Nem precisa ser do Neymar Precisa sim, Deus Pode mandar 9 mil reais Ainda tá valendo 9 mil, gente Fala aí, algum pesquisa e me fala quanto tá valendo a do Neymar Eu nem tenho a do Neymar Eu tô pedindo vocês pra pesquisar o preço Chega de enrolação Vamos, pega o álbum também A balança Ah, figurinha repetida Estão aqui E vamos embora Ah, o álbum É muita coisa Vamos embora pro shopping E se eu não completar esse álbum hoje Eu mudo meu nome para Antônio Augusto Gente, vou atualizar vocês É o seguinte Eu lembrei que o meu sobrinho Samuel Ele tinha figurinhas repetidas Ele tinha tipo umas 80 figurinhas repetidas Então eu perguntei a ele se eu podia comprar na mão dele Se ele queria me vender E ele me vendeu as repetidas que eu também não tinha Então assim, eu tinha colado 290 figurinhas Colei mais 39 Então são 329 figurinhas Falta pouco mais na metade do álbum Pra a gente completar ele E o que que eu tô indo? Agora, como eu falei com vocês Agora eu tô indo no shopping E eu lá vou comprar Vou pesar mais cartinhas E vou trocar Porque lá tem um ponto de troca Vai que alguém quer trocar comigo lá, né? Então agora a gente se vê no shopping Gente, vocês estão vendo que minha cara tá pescando aqui vermelho Tem uma polícia na minha frente Eles estão andando a 15 por hora O tempo todo patrulhando E não dá passagem pra gente Não encosta um tipo de pino Por favor, sai da minha frente, polícia Meu Deus do céu Tô doido pra virar duas pistas Logo já tem um tempo que eu tô aqui Cheguei aqui, gente, no Minas Shopping Tô no estacionamento ainda E eu acho que eu vou comprar essas figurinhas na leitura Porque eu não vi o stand da Panini aqui Mas eu vi que aqui tem um ponto de troca de figurinhas E fica em frente a leitura Então vai ser lá que eu vou comprar Agora sim, gente Entrei no shopping Só que eu entrei do lado errado Eu tenho que andar o shopping inteiro Pra chegar no ponto de troca E é onde eu vou comprar as figurinhas Perna pra quem te quer Mas a minha vontade era ir no cinema agora Assistir um filminho Cheguei aqui na loja, gente Onde eu vou comprar figurinhas Isso aqui é lá na papelaria Nossa, essa loja é bonita, né? Oi, moço Eu quero figurinha Tem? Tem Quatro Eu quero... Me deu muito dinheiro 70 pacotinhos 50 Gente, olha isso Eu comprei 70 pacotinhos de figurinhas Ih, rapaz, saiu tudo a gominha, peraí É muito dinheiro Olha isso, gente Só de papel aqui Já tem umas três árvores Eu acho que dava pra criar uns três filhos Só com esse tanto de figurinha Que eu comprei dessa vez Gente, mas o mais legal Vocês não sabem Olha o que eu trouxe Eu vou pesar todos aqui E eu quero que dessa vez Gente, não é possível Eu comprei 50 pacotinhos Não veio legend Depois eu comprei mais 10 Não veio legend Agora eu comprei 70 Não é possível Eu tenho a nota fiscal Eu comprei 70 Vamos começar o processo De cara, esse aqui é o primeiro Eu acredito que vai ter Não, não veio Vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacotinhos E não veio nenhuma legend ainda Eu confesso pra vocês Que eu tava muito confiante nessa hora Dentro de 70 pacotinhos de figurinhas Não é possível que não ia vir nenhuma legend Gente, eu vou mostrar pra vocês Dois bolos de figurinhas Esse é um E esse é o outro Qual dos dois tem mais? Isso Agora eu quero que vocês adivinhem Qual dos dois eu já pesei E não veio nenhuma legend Esse, gente Eu já pesei mais da metade Dos 70 pacotinhos que eu comprei E não veio nenhuma legend Eu nasci pra sofrer Só pode Quer dizer Não deu mais que 5 gramas Agora falta esse tanto aqui E agora nós vamos até fazer uma oração Deus abençoe que venham 5 legends aqui Principalmente a do Neymar Vai valer a pena Fica brincando com oração não, Lucas É coisa séria Mas isso é coisa séria É muito sério Pegar um Neymar dourado aqui Vou aposentar antes dos 36 anos Pessoal Eu tava fazendo uma piada aqui Mas eu tava de verdade Era preocupado Porque eu queria muito mesmo Abrir um pacotinho Com uma figurinha legend Pra vocês verem no vídeo É, gente Chegou a hora da verdade São 10 pacotinhos Que restaram E eu vou pesar Pra ver se tem uma legend Não é possível Vai vindo Vai vindo Tô com fé Eu não desisti ainda Não desisti Pacotinho 1 Não Pacotinho 2 3 Pacotinho 4 5 Falta 5, gente Pacotinho 6 7 Eu não tô feliz Pacotinho 8 Pacotinho 9 Vou jogar com muita força Pacotinho 10 Eu comprei 70 pacote de figurinha E não veio uma legend Será? Eu fiquei muito chateado Que mundo injusto a gente vive Alguns com tantos E outros com tão poucos Ou até mesmo com nada É, gente Infelizmente Mais uma vez Nenhum pacotinho Pesou 5 gramas Porém eu tava pensando Uma coisa aqui Será que foi coincidência Aqueles 50 primeiros pacotinhos Nenhum pesar 5 gramas E não vinha uma legend? Porque eu ainda acredito Na possibilidade Dessa balança Não ser muito precisa Então eu tive uma ideia Eu vou pegar um pacotinho Desses comum Que pesa 4 E vou adicionar Por cima Uma figurinha repetida Que eu tenho Que é essa do Ederson aqui E vou ver se vai ter Alguma alteração Se tiver alteração Realmente a balança é precisa E eu não tenho Nenhuma legend aqui Mas Se não tiver alteração O Ederson continua pesando 4 Quando tem uma legend dentro O pacotinho pesa mais Porque é uma extra sticker Ou seja Uma figurinha a mais Normalmente são 5 Quando eu tenho uma legend São 6 Então Eu tô confiando muito Que no meio desse tanto De pacotinho aqui Pode ter uma legend E eu ainda tô com fé Tô feliz Tô feliz Isso Tô triste de novo Tô feliz Então vamos abrir gente